Oi gente, tudo bem com vocês? Está tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Espero que a sua semana, que o seu dia seja cheio da paz do Senhor. Começando o primeiro vídeo aqui do canal de diário da dieta. Eu espero muito que vocês gostem, tá? Foi inspirado na Fran, tá? Na Fran Campos, lá no canal da Frances Lani Campos, que ela tem me ajudado muito, gente. Ela tem me inspirado muito e resolvi compartilhar aqui com vocês também o meu diário da dieta. Na semana passada, eu fui desafiada lá na minha igreja por um grupo de amigos a passar uma semana sem carboidratos simples, né? Passa uma semana meio que low carb, tá? E é claro que eu aceitei o desafio, né? Morrendo de medo, mas aceitei o desafio. E aí comecei, então, inspirada na Fran, a gravar pra vocês a minha alimentação diária, né? Todas as minhas refeições. Comecei, não filmei meu café da manhã, sabe? Eu já só tirei uma foto pra postar lá no grupo, né? Que a gente tava no desafio, fizemos um grupo, né? No WhatsApp e fomos lá postando as refeições. Então, tirei só uma foto, eu vou deixar passando, acho que aqui sim, pra vocês, tá? Meu primeiro café da manhã de segunda-feira foi no... Se eu não me engano, dois ovos mexidos, porque já foi segunda, hoje é segunda de novo. Se eu não me engano, dois ovos mexidos com leite desnatado, leite semi-desnatado e café. Eu acho que foi isso que foi o meu café da manhã de segunda-feira. Eu vou deixar a foto passando aí, tá? Pra vocês virem. E aí, então, já comecei a mostrar do almoço pra frente, né? Todas as minhas refeições. Eu espero muito que possa te inspirar também, tá? Aí com esse diário da dieta. Se vocês gostarem, eu continuo mostrando aí minhas refeições, vídeos específicos só das minhas refeições, né? Espero muito que possa inspirar vocês que também tá perdendo... Precisando perder alguns quilinhos aí, porque, gente, eu tô precisando muito, né? Há um tempo atrás eu fiz uma dieta muito restritiva, perdi bastante peso, mas depois eu deixei de fazer essa dieta muito restritiva e ganhei o peso todo novamente. E o que me encanta com a Fran é porque ela fez a reeducação alimentar dela sozinha e de uma forma com o que a gente tem em casa e não foi de uma forma muito restrita. Então, deu certo pra ela e eu acredito que vai dar certo pra mim também e quem sabe pode dar certo pra vocês, tá? Vou deixar o canal da Fran bem aqui linkado na descrição, tá? Pra vocês lá conhecerem a Fran, você que ainda não conhece. É um amor, muita inspiração pra mim, muita mesmo. Eu pego muita dica com ela e corre lá, tá? No canal dela pra vocês conhecerem e ver também lá o diário da dieta dela, as dicas que ela deixa, tá bom? Então, vamos lá pra mais esse vídeo. Ah, convido você que não é inscrito no canal ainda pra se inscrever, já deixa um joinha aí pra gente nesse vídeo e vamos lá! Vê aí o primeiro diário da dieta! Aqui está o almoço de segunda-feira. Aqui tem feijão, bifezinho de peixe, salada de repolho, tomate e folhinhas de brócolis. Aqui tem brócolis cozido no vapor e temperado com alho frito e quiabo. Esse vai ser o meu almoço de hoje. Lanchinho da tarde, pronto. Aqui tem mais ou menos um ovo e meio, porque eu fiz mais, né? Então, eu coloquei aqui aproximadamente um ovo e meio mexido com queijo, tá? Esse é aquele queijo branquinho mesmo, queijo tipo caseiro, tá bom? Aí eu tô com os pedacinhos dele, tá vendo? Então, só isso. Ovo e queijo e aqui uma xícara de leite semidesnatado com café. Esse vai ser meu lanchinho da tarde. Muito semelhante ao meu café da manhã. Eu esqueci de filmar o café da manhã, né? Mas foi ovo, só que não tinha queijo, era só o ovo mexido mesmo com leite e café, tá? Tô aqui preparando agora o jantar. Aqui tem linguiça de frango, tô fritando aqui. Eu vou fazer uma sopinha, tá? Aqui tem nessa sopinha talos de brócolis, que é esse aqui, ó. Talinho de brócolis, inhame, tem batata, cenoura, beterraba e também abobrinha. Tem cenoura, acho que eu já falei, né? E chuchu, um pouquinho de cada coisa. E aí eu vou colocar tudo ali pra cozinhar junto, colocar um pouquinho de feijão. Sobrou do almoço. Aqui no meio dessa sopinha também. Assim que estiver pronto, eu mostro pra vocês, tá? Aqui está o jantar. A sopinha ficou pronta. Olha que linda dela. Coloquei aqui alguns fiozinhos de macarrão integral. Pra... Porque ficou pouco, sabe? Eu piquei pouca verdura, eu queria fazer só com verduras. Mas a minha verdura foi pouca e não daria pra nós todos jantar. Mas aí, tá aqui o jantar. Sopinha de legumes. Café da manhã de terça-feira. Dois ovos mexidos com queijo branco e mortadela. É, mortadela defumada. E aqui, leite semidesnatado com café. Almoço de terça-feira. Aqui tem creme de milho, feijão pagão, a vargem e chuchu refogadinhos. Isso daqui é pernil de porco cozido. E aqui, salada de couve. Esse é o almocinho de hoje. Glória a Deus, né? Pelo pão de cada dia. Gente, tô fazendo aqui uma queijadinha pro lanche da tarde. E lembrei de filmar pra vocês só agora, tá? Mas aqui tem dois ovos, tá? Coloquei aqui meio pacotinho daqueles 100 gramas de coco. Então, tem 50 gramas de coco ralado. E também coloquei três colheres de sopa de queijo ralado, tá? Aquele queijo... Queijo curado que a gente chama aqui em Goiás, tá? Eu não sei como que é aí na sua região, mas é semelhante ao queijo parmesão, tá? E bati bastante, tá? Coloquei um pouquinho de sal. E... Porque eu não tô colocando açúcar, né? E vou colocar aqui um cabinho de garfo, que a gente chama aqui de fermento, tá? Assim, gente. Parei aqui, né? Pausei só pra mostrar pra vocês. Aí vou colocar aqui. Vou misturar isso daqui. E vou levar pra frigideira, tá? O Isaac tá aqui me ajudando, né, garotão? E vou colocar na frigideira, tá? Tá? Aqui, gente. Coloquei na frigideira, tá? E espalhei. Agora eu vou tampar a frigideira e vou deixar ela assar. Tá no fogo bem baixinho, tá? Vou deixar ela assar aqui. Depois a gente vira. E continua deixando ela assar aí pra poder cozinhar bem o ovo, né? Que tá aí no meio. Prontinho. Virei ela porque tava com o lado de baixo pra cima, né? E aí do lado que ela cozinhou por último ficou assim, tá? Agora eu vou tirar aqui um pedacinho pra mostrar pra vocês. Gente, é uma espécie de queijadinha, cocadinha. Eu sei explicar o certo, tá? Mas fica muito gostosinho isso daqui, tá? Muito gostosinho mesmo. Bom quando a gente pode colocar um docinho, né? Aí fica uma delícia, né? Com açúcar ou o coco adoçadinho. Mas olha só que lindo. Aí agora a gente passa aqui um requeijãozinho e come. Ai que delícia. Esse aqui vai ser meu lanche, tá? Vou compartilhar aqui com o Leonardo, com o Isaac. E Sara Jordana ainda está pra escola. Mas esse aqui vai ser o lanchinho da tarde, tá bom? Essa cocadinha aqui. Deliciosa. Com um pouquinho de leite semi-desmatado. Feirinha da semana. Lá na feira mesmo. Pegou... O amor trouxe pra mim. Pedi ele pra passar lá na feira e trazer. Ele pegou 60 ovos. Porque agora 30 ovos não dá pra semana, né? Porque todos os dias tá indo 6 a 7 ovos no café da manhã. Então não dá 30 ovos pra semana. Então eu pedi ele pra trazer duas cartelas. Ele pegou também pra mim um maço de couve. E um palito de alface. Esse palito de alface veio com 5 pezinhos de alface. Aí tá aqui. Da feira é só essas coisas, né? Hortaliça que eu gosto de pegar lá na feira. Ovos. E ele trouxe também uma bandejinha de inhame. Pra gente colocar aí nas sopinhas, né? No decorrer da semana. Então essa aqui foi a feirinha da semana. As outras verduras eu gosto de comprar no supermercado. Por aquele motivo que eu sempre explico pra vocês. Porque a qualidade da verdura no supermercado é melhor do que a da feira. Tá? Então é só por isso mesmo. Tá aqui a verdurinha da semana. A feira da semana. A janta de terça-feira é o que restou de ontem com o que restou do almoço. Misturei tudo e fiz uma sopa. Gente, não tá bonito, né? A imagem dessa sopa não tá bonita. Mas está muito gostoso, muito saboroso. Juntei ali as sobrinhas de verduras do almoço com a sobra de carne. Com algumas sobrinhas da janta de ontem. E coloquei ovo no meio. Quando tava quase pronto já eu coloquei o ovo, porque o ovo cozinhou. Ficou muito gostoso. Não tá bonito, mas gostoso tá. Bom dia, gente. Quarta-feira por aqui. Já arrumei aqui o café da manhã. Já me organizei aqui também pra levar o Isaac pra escola. Eles estão ali terminando de se ajeitar, se arrumar. Já arrumei aqui o café da manhã. E pro café da manhã de hoje eu aproveitei um pouquinho do lanche da tarde de ontem. Pra fazer hoje no café da manhã. Porque a gente vai ficando com poucas ideias, né? A atividade vai ficando pouca. E aí comer o ovo puro todos os dias. Só coloca queijo. O ovo puro, o ovo com queijo. Vai indo a gente enjoa, né? Eu pelo menos enjoo. Gente, eu não enjoo. Todo dia pra mim comer de manhã. Eu posso comer todos os dias. Eu não enjoo só do pão de queijo. O restante. Quando é só pão, bolo. Essas coisas eu acabo enjoando. Agora pão de queijo não. Pão de queijo eu como todos os dias. Pão de queijo com leite e café. E não enjoo de jeito nenhum. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o que foi que eu fiz pra reaproveitar. Ó, ontem pra janta eu reaproveitei o que sobrou do almoço, né? Todas as verdurinhas que sobrou ali um pouquinho de cada. Eu juntei uma vaselinha, guardei na geladeira. Juntei com um pouquinho da sopa que tinha sobrado de ontem. De antes de ontem, né? A sopinha da janta. Eu guardei também na geladeira. Eu coloquei numa vaselinha, coloquei lá no congelador. E guardei. Porque era fresquinha, né? Eu tinha feito pra janta mesmo. Eu não tinha aproveitado nada. Foi feita fresquinha. Então, o que sobrou dela eu guardei, né? E esquentei ontem à noite junto com algumas sobrinhas do almoço. Como sobrinha de carne e sobrinhas de verdura. Não ficou bonita, né gente? Mas tava muito gostoso. E aí, como a carninha que tinha era pouca, que tinha sobrado, eu coloquei três ovos junto. E assim, eu gosto muito de ovo na sopa, né? Então, pra mim tava muito bom. As crianças também gostaram. O amor também gostou. Então, ótimo. Aí, vou mostrar aqui pra vocês agora o meu café da manhã. Aqui, gente. Meu café da manhã. Como esse é um desafio aí, né? De reduzir ao máximo o carboidrato das refeições. Então, não tô comendo frutas, tá? Porque a única fruta que encaixaria aqui é duas frutas que dá pra comer no café da manhã. Aqui é morangos e abacate. Porque limão não dá, né gente? Blueberry, esses negócios não dá, né? Então, eu... Não, não tô comendo fruta, né? Aí, vou só de pãozinho mesmo. Esse pãozinho aqui é aquele pãozinho que eu fiz ontem, tá? No lanche da tarde com coco e queijo. Então, hoje eu fatiei ele no meio. Coloquei duas fatias de queijo. Queijo mesmo, gente. Não é mussarela não, tá? Queijo branco. Que a mussarela é bem gorda, né? Esse aqui é queijo branco. Aquele queijo mais magrinho. Coloquei duas fatias aqui no meio. E levei pra sanduicheira pra poder assar, tá? Esquentei ele lá. O queijo derreteu. E tá aqui, ó. Bem bonitinho. Esse aqui é o que sobrou do lanche da tarde de ontem. E aqui tá uma xícara de leite semidesnatado. Que eu vou colocar um pouquinho de café. Esse aqui vai ser o meu café da manhã, tá? Lá pras nove, dez horas me dá fome de novo. Só que hoje eu não tenho, né? Um... Geralmente sobra o ovo mexido do café da manhã. E aí eu como um pouquinho mais tarde. Hoje não vai ter esse ovinho mexido. Aí eu fico mesmo só com leite ou com algumas castanhas, né? Castanha de caju ou castanha do Pará. Tá bom? Esse desafio foi lançado lá na igreja por alguns amigos lá, sabe? A gente é meio acima do peso, né? E aí uma das meninas falou assim, vamos fazer uma semana sem carboidrato? Aí na hora eu empolgada, né? Bora! E aí a gente criou ali um grupinho pra gente poder fazer essa semana aí sem carboidrato. E aí tem um médico no grupo também que falou pra gente assim, olha, passar mais de uma semana não é interessante, né? Porque o nosso corpo precisa do carboidrato, então acaba sendo uma dieta maléfica. Mas uma semana é interessante, porque dá uma desintoxicada no corpo, né? Porque a gente é muito dependente desse carboidrato simples. Então, eu fico mesmo só com o carboidrato vindo das verduras, né? Então, eu acabei, gente, sentindo bastante. Ontem mesmo eu senti dor de cabeça o dia todo. E no final do dia já tive enjoo, né? Já senti enjoo por conta de comer restringindo carboidrato. Mas hoje é o terceiro dia, né? Vamos ver como que vai ficar aí até no final do dia. Só que pra sopinha de segunda-feira, ele falou assim, vocês aí tirando. Eu aconselho vocês aí tirando de pouco, não tira tudo de uma vez. Aí na sopa de segunda-feira, eu coloquei inhame, né? Que também tem carboidrato. Ele até é liberado mais no café da manhã, uma sopinha assim com frango, né? Ou pro almoço, um caldinho ali com frango. Eu já tive essa receitinha em algumas dietas que eu fiz. Mas aí eu coloquei bem pouquinho de inhame. E coloquei um pouquinho de macarrão integral também no meio da sopa. Porque a sopa era pra todo mundo, né? Não era só pra mim. Então eu ingeri aí, né? Eu comi na segunda-feira na sopa um pouquinho do carboidrato, sim. E aí quando foi ontem, eu não usei, né? O dia todo não usei mesmo. E aí quando foi ali por volta de 11 horas da manhã, eu já comecei a sentir muita dor de cabeça. E no finalzinho do dia, eu senti enjoo também. Aí como eu juntei tudo que sobrou pra poder fazer a sopa da janta, foi também ali um pouquinho, né? Do macarrão e um pouquinho do inhame que tava na sopa, que é um restinho que sobrou da sopa da segunda-feira. Então, não restringi tudo. Agora eu vou ver se hoje eu consigo tirar tudo, literalmente. Porque assim, vai tirando aos poucos, tá? No primeiro dia não tira tudo. No segundo tira mais. No terceiro já tenta tirar tudo. Então, vamos ver se hoje eu consigo, né? O terceiro dia, se eu consigo, então, retirar todo o carboidrato. Nesses últimos dias, tá agora pra frente, né? Aqui está o café da manhã da Sarah Jordana. Ela dá uma tiradinha também, né, filha? No carboidrato, sim. Só que hoje, eu tenho pra ela aqui duas fatias de pão integral com queijo e presunto. E o leite, né? Do Isaac, é a mesma coisa, né, meu garotão? Vamos tomar café, então, né? Só que o dele é leite com toque. Almocinho de quarta-feira aqui, prontinho. Tem aqui um bife de boi. Salada de pepino com repolho e alface. E aqui, gente, eu fiz um espaguete de abobrinha com cenoura. E coloquei um milho junto, porque eu tinha ali uma espiga de milho e ela estava passando já, sabe? Eu coloquei ela junto. Mas esse aqui vai ser o meu almoço de hoje, tá? No molho tem cebola e tomate e pimentão, tá? No molho do espaguete aqui. Ali são crianças. O Isaac falando de boca cheia. A senhora Jordana almoçando. E aqui ainda tem um pouquinho de salada. Vamos lá, né? Lanchinho da tarde, gente. Aqui tem dois ovos fritos. Fritos assim, lá na frigideira, sabe? A gente joga ele lá na frigideira antiaderente, deixa ele assado um lado, assado o outro, né? Aí eu coloquei uma fatia de mortadela defumada por cima e três pedacinhos de queijo branco, tá bom? Café da manhã de quinta-feira aqui. Hoje eu vou com uma fatia de pão integral, porque eu tô com muita vontade de comer pão. E aqui uma fatia de mortadela defumada. Ovos mexidos com queijo branco. E um copo de leite sem me desnatar. Esse é o meu café da manhã de hoje. Almocinho de hoje, tá aqui. Gente, fiz aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o garfo pra mostrar pra vocês. Um tutu de feijão engrossado com farinha de aveia, gente. Mas ficou uma delícia. Aqui um ensopadinho de frango. Brócolis. Salada de pepino, repolho e cenoura. Aqui tem folhinha de brócolis. Esse verdinho aqui no tutu. Folhinha de brócolis. Ovo. A farinha de aveia, né? Um pouquinho de feijão. E uns pedacinhos de bacon. Gente, isso tá muito bom. Pensa no tanto que tá gostoso. Saindo o lanchinho da tarde por aqui. E vamos de uma fatia de mortadela, ovo mexido e uma fatia de pão integral. E aqui um copo de leite e sementes natado. Esse é o meu lanchinho da tarde. Café da manhã de sexta-feira. Fiz aqui um bolinho de frango com requeijão e ovo, tá? Aí é frango desfiado, requeijão e ovo. Coloquei aqui uma fatia de mussarela por cima. E aqui tá o leite com café. Esse vai ser o meu café da manhã de hoje. Gente, eu esqueci de filmar pra vocês. Foi muito corrido ontem à tarde. Pra poder ir pra igreja. E eu esqueci de filmar a janta pra vocês. Na quarta-feira também eu não jantei em casa. Por isso que eu não filmei, tá? Eu tomei um caldinho. Quando a gente saiu da igreja. E aí na janta de quarta-feira foi um caldinho. Ontem foi uma salada de cenoura, beterraba e frango desfiado. E hoje, no café da manhã, vai ser esse bolinho aqui de frango com ovos e requeijão. Aqui está o almoço de sexta-feira. Aqui, gente, fiz hoje essa farofinha aqui de repolho com bacon. Porque eu vi lá no canal da minha amiga Vanessa Vlogs. Gente, eu fiquei assim, aguando, né? De vontade. E aí eu fiz. Coloquei farinha de aveia aí pra poder fazer a farofa. E coloquei também uma colherzinha de farinha de mandioca junto. Pra dar aquela crocância, né? Porque a de aveia não dá crocância. Então eu coloquei uma quantidade maior de farinha de aveia. E só um pouquinho mesmo da de mandioca. Aí tenho aqui uma linguiçinha frita na airfryer. Tomate em rodelas. E alface. Esse aqui vai ser o meu almoço de sexta-feira. Então, gente, deixei aí passando pra vocês toda a minha alimentação durante a semana. Eu acho que eu não filmei mais a partir de sexta-feira, né? Na sexta-feira à noite tive um encontro na igreja. Foi muito corrida a parte da tarde, nem tive tempo de lanchar. Aí na igreja tivemos um encontro de adolescentes. E lá nesse encontro eu comi dois pãezinhos de queijo com patê e meio copinho de refrigerante. Foi a minha janta. Eu cheguei em casa e não comi mais nada. No sábado foi muita correria, muito trabalho pra poder ser feito. E eu não tive tempo de fazer almoço. Então eu pedi uma marmita. E essa uma marmita eu dividi pra mim, Sara Jordana e o Isaac. Aí eu fiz ali uma salada, porque eu já tinha folhas limpas, né? Aí fiz uma salada com alface e tomate. E incrementei com essa marmita. Então na marmita tinha arroz, tinha macarrão. E eu comi um pouquinho de cada coisa dessas, né? Dividi com as crianças. E comi ali de três partes da marmita. Eu comi uma. Quando foi à noite, foi aniversário da minha pastora. E lá, gente, né? Eu não consegui manter aí, né? O propósito da semana. Eu comi arroz. O cardápio era arroz, bobó de frango e salada. Então eu comi arroz, eu comi o bobó de frango, que tem carboidrato da mandioca, né? E bastante salada. No domingo teve o café da manhã da pastora. Ah, é claro, comi bolo também, né? Na hora que terminou o jantar eu comi bolo. Aí quando foi no domingo de manhã, teve o café da manhã especial de aniversário da pastora. E claro que lá eu comi pão de queijo, comi bolo, comi... Tinha um salgadinho que eu comi também. Melão e melancia. Foi o café da manhã e logo após a escola dominical teve o bolo, né? E eu comi mais um pedaço de bolo. Chegamos em casa e almocei carne na chapa, que o Leonardo fez, com um pouquinho de arroz e salada de tomate. Foi isso. Então eu fechei a semana. Então quando foi sábado e domingo eu não fiquei restrita à alimentação, né gente? Eu acabei comendo muito. E comecei a dieta com o peso de... Eu vou deixar aqui no cantinho assim pra vocês. O peso inicial foi 73 e 800 ou 700, algo assim. E aqui embaixo eu vou deixar o peso que eu estava hoje de manhã comendo no final de semana. Esse monte de besteira, tá? Tá bem aqui. 73 e 100. Então, se eu não me engano, foram 600 gramas. 700, vou ver aqui. E que eu perdi durante essa semana, né? No final de semana eu comi bastante. Mas pra mim já foi um grande resultado. Porque eu não ganhei. Eu perdi. Então pra mim foi muito bom. Eu gostei bastante do resultado. E vou continuar, né? Continuar aí no propósito de perca de peso. Principalmente pra mim. Por conta da minha saúde, né? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, deixa um joinha pra mim. Deixa aí nos comentários o que foi que você achou. Se você tem dicas pra mim também, deixa aí nos comentários. E fiquem com Deus. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo.